Eu estou já apastado das competições desde 2007 por opção, porque desde novo eu tive minha primeira responsabilidade com luta com 15 anos, fui campeão brasileiro, e aí já fui patrocinado, e daí começou toda uma correria que não parou mais, eu nunca parei um tempo da minha vida para nada, não sei competindo, competindo então, foi o último evento do Pride que eu participei, então eu parei depois, quando acabou o evento eu parei para observar o cenário, a mudada que é dar o cenário, porque mudou todo o quadro da luta, todas as regras foram mexidas, então eu parei para observar mesmo quais seriam as modificações do evento. Para mim, acho que é perfeito voltar lutando no Team 8, seria para mim o melhor passo que eu daria agora em 2009. voltar a lutar, primeiro porque os atletas que estão ali dentro, a maioria, a gente já lutei, conheço, sei como eles jogam, pouca coisa evoluíram nesse tempo, na minha opinião, né, e aquela coisa da grade, de poder usar vaselina no supercílio, um óleo para não cortar imediatamente, rounds de 5 minutos, pô, que para mim 5 minutos passa voando, eu não canso, eu não posso trabalhar o tempo todo em 5 minutos sem pensar em descanso, na carga máxima, explodindo o tempo todo, e enfim também a cotovelada por cima, que era uma regra que não tinha no Pride, que no caso do Ultimate com a grade, aquela coisa toda facilita muito para quem bota para baixo, para quem joga por cima, então são regras assim, determinantes e fatais, na minha opinião, feitas especialmente para mim, eu vou me sentir muito bem ali dentro, dentro dessas novas regras, então o Ultimate para mim seria perfeito de tudo. No Ultimate não tive proposta nenhuma ainda, através do Minotauro foi que eu conversei com ele, e pedi para ele que eu não passasse a luta e tal, depois que ele tivesse mais calmo, ele pudesse intervir por mim, ou me colocar de alguma maneira diante do Dana White, ou enfim, receber uma proposta. Lutar no Ultimate para mim é importante, porque lá estão os melhores atletas, considerados os melhores atletas do mundo, muitos que eu já conheço, já lutei no Pride um pouco tempo atrás, e... mas por conhecer, né, exatamente as táticas de todos eles, e agora a gente lutando numa... adaptado numa nova regra, eu tenho certeza que eu posso vencer todos eles, até aqueles em que não deu certo, que eu não fui bem na luta, que eu sei que eu perdi para mim mesmo, posso voltar e provar isso, que naquele dia foi só um momento, que eu posso ser sempre muito melhor, então eu quero voltar exatamente o Ultimate por isso, para saber todo mundo que está ali, para botar fogo naquele meio ali, é o que eu quero. Isso não é do meu feitinho, né, a última coisa que eu fiz na minha vida, até hoje, foi algum tipo de diferença na mídia, ou tá, alguém disse, alguém disse, todo mundo sabe que eu sou o cara que menos é de disse-me-disse, eu prefiro ir direto e falar pessoalmente, ou resolver da maneira profissional, eu não gosto dessa coisa, então na verdade eu acho que aconteceu, foi algum tipo de mal entendido, se foi da minha parte que eu me expressei mal e agredi alguém falando, pô, eu retiro aqui agora, porque, pô, eu sou o cara que mais respeita os lutadores do mundo inteiro, nunca ia falar alguma coisa contra lutadores de nenhum evento, então a verdade é que eu acho que tudo foi mal entendido, eu não tenho nada contra Donald White, eu acho que ele não tem nada contra mim, porque a gente nunca teve nenhuma diferença, isso aí eu acho que é uma coisa que tá acirrada por coisa da mídia, eu acho que é coisa da mídia, tá inflamando isso aí, o que eu tenho a dizer é que sempre respeitei todo mundo, o que eu mais quero é isso, é respeito, tanto comigo, quanto com os outros, então, é, acho que isso aí é alguma coisa que, algum mal entendido que tá desenvolvendo sem necessidade, eu não tenho, não tenho nada a falar por isso, assim, a não ser que, eu espero que isso acabe, né, que isso não tem nada a ver, isso deve ter sido alguma, alguma colocação que eu fiz do tipo, já lutei com os adversários de lá, já ganhei de alguns, já perdi de outros, que é normal, e, não sei, não sei se eu expressei, mas é isso que eu falei, eu não me lembro de ter dito dessa maneira, até porque eu não ia falar isso contra lutadores, eu nunca fiz isso, mas, mas o que eu quis dizer é que já participei ali, sei do meu potencial ali, e a melhor maneira de provar isso é tanto lá dentro e lutando, nunca fui de falar fora do ringue, né, sempre fui pisar e fazer meu trabalho, então, tipo, com certeza, se foi uma expressão mal feita, eu retiro aqui agora, eu espero é poder estar dentro do ringue e mostrar da melhor maneira que o lutador tem que mostrar, né, que é fazendo, não é falando, então, eu retiro aqui qualquer coisa que tenha sido dita contra o evento, eu conto dando arte, não tem nada contra ele. Para mim, estar com ele aqui é muito importante, talvez seja o passo mais importante para voltar, é estar entre as pessoas certas, então, além de eu estar no lugar certo aqui, eu sou mais que certo, então, para mim, está sendo muito, muito importante, para mim, pessoalmente, muito importante. O Ricardo, a gente praticamente começou juntos ali na época da Top Team, o Ricardo, viu o Ricardo desde o Abu Dhabi, quando eu estive lá lutando, ele foi campeão, no Japão, a gente começou praticamente juntos no ringue, então, a gente cresceu nossa carreira juntos, treinando, a mesma época que o Ricardo subiu, foi campeão do ringue, eu fui campeão na outra categoria, a gente praticamente foi feito juntos, né, então, aquela troca de informação, então, Ricardo, a gente sempre teve isso, uma energia que um passa para o outro também, é importantíssima, como o Ricardo falou, e receber o Ricardo aqui, para mim, é muito bom, já tivemos a oportunidade de treinar várias vezes que eu lutei, lutas importantes, o Ricardo me ajudou treinando, né, com várias posições, me ensinando, várias lutas que ele lutou também, importantes na carreira dele, eu estava ali treinando com ele, então, sempre rolou aquela torca de informação, aquela força aí, um dando para o outro. Tive um contato do Affliction, né, foi uma proposta que eles me fizeram, também tive uma proposta do Dream no Japão, e o que eu estou fazendo agora é me informar mesmo com meus amigos como o Rodrigo, né, que a pessoa que está mais informada é para saber a melhor opção para eu poder retornar aos rings, né, queria voltar lutando na Abu Dhabi, mas pelo caminho das coisas eu vou retornar fazendo MMA mesmo. Para mim, assim, seria mais importante agora, seria melhor eu retornar lutando na América, uma coisa que eu queria, né, e o Affliction, eu sei que tem uma data em julho, que eu acho uma data muito boa, perfeita para eu fazer um treinamento daqui para julho, então, não que eu tenha nada concreto com eles, mas é, tipo assim, é um passo que eu estou vendo mais próximo, assim, é com o Affliction em julho, mas nada concreto, tudo são propostas, estou esperando. Eu acho que essa minha rivalidade com o Arona foi algo que movimentou bastante o MMA, e eu acho que muitas vezes o cara tem que ser homem para fazer, né, que eu meti uma intimada nele lá, e tem que ser a mágica, tem que ser homem também para admitir o erro, né, que eu vi agora, depois de muito tempo, que eu estava errado, que eu errei naquela situação, e eu pedi desculpas para ele publicamente, porque acho que é uma coisa que não tem nada a ver, nós somos profissionais. Olha, Vanderlei, para mim, porra, é uma coisa muito mais de mídia, porque eu sou da seguinte opinião, é, o lutador tem que resolver dentro do ringue, não tem essa, né, ele tinha uma política, administrava um marketing que era falar muito, né, e aquilo se caracterizou até para a equipe, todo mundo da equipe começou a falar muito, eu particularmente, eu adoro isso, porque eu prefiro muito mais que você fale mal de mim e eu vá lá ter que lutar com você, do que você aperte a minha mão, me abraça, que no café da manhã eu tenho que lutar com você no dia seguinte, entendeu, então, ele no caso, no meu caso, ele só me fazia bem, porque me estimulava muito mais, eu queria entrar ali, porra, de graça, entendeu, por causa dele, entendeu, então, tipo, é, no meu caso me ajudou, entendeu, então, eu ganhei a primeira luta, tudo bem, porra, acabou ali, acabou, ah, não vai ter a segunda, vai ter, vai ter, eu já estava de férias, já feito quatro lutas esse ano, porra, de novo, pum, aí fui, lutei de novo, pra mim, ganhei as duas lutas sem contestação, mas a segunda já, na minha opinião, já houve uma puxada pra ele, pra vender a terceira, business incrível, tudo bem, que seja visto assim, mas pra mim, estava resolvido, eu sabia que estava resolvido, mas continua essa coisa, especulando, papapá, então, até um dia que o cara ligou pra mim e falou, pô, vem a matéria na internet que o Mandarei está pedindo desculpa pelo que aconteceu, pelo que aconteceu lá no começo, quando as equipes racharam uma certa amizade, que uma hora ia rachar mesmo, um lutando contra o outro ali, né, mas até então era educado se cumprimentar, mas nem isso aconteceu mais, e ele pediu desculpa por aquele, por aquele fato que tinha acontecido, e eu, a única coisa que eu pude responder, que eu não esperava isso de jeito nenhum, mas que, pra mim, se é, se é, se foi um ato nobre, se ele fez aquilo realmente de dentro dele, se, se várias cenas da vida dele que passaram, fizeram ele chegar àquela conclusão, ótimo, é, hombridade, na minha opinião, mas, pô, eu só vou saber mesmo, no dia que eu estiver de frente pra ele, que eu puder olhar pra ele e ver isso na cara dele, se eu ver isso, tudo bem, vai ser normal, a gente tem a mesma profissão, eu entendo o que ele passa, ele entende o que eu passo, mas que, pra mim, isso foi resolvido, mas se ele pediu desculpa, foi um ato nobre, claro que eu aceito, não tem problema nenhum.